Galera, nos últimos dias está sendo muito comentado sobre a herpes, que é uma doença viral que é causada pelo vírus do gênero Simplex Vírus da espécie HSV Essa doença está sendo muito comentada na mídia devido ao Big Brother, um participante de nome Eliezer Ele está com a doença e muito tem se falado na mídia em relação a essa patologia Nesta aula a gente vai falar sobre o causador da herpes, a transmissão, os sintomas e a forma de você evitar O vírus da herpes é um vírus que afeta tanto a pele quanto as mucosas ou seja, ele pode ocasionar feridas na sua boca ou na sua região da genitália tanto masculina quanto feminina e em alguns casos mais graves ele pode também prejudicar o sistema nervoso do indivíduo parasitado pelo vírus Eu vou compartilhar com vocês agora aqui um esquema para mostrar detalhadamente quem causa, quem transmite, os sintomas e a proflaxia da doença A proflaxia é a forma de você evitar O causador, como eu já disse no início do vídeo, é um vírus do gênero simplex vírus da espécie HSV Esse vírus galera, ele tem dois tipos, no caso da herpes, nós temos herpes tipo 1 e herpes tipo 2 A herpes tipo 1 é chamada de HSV1, enquanto a herpes tipo 2 é chamada de HSV2 E cada um dos vírus vai ser transmitido de forma diferente e os sintomas também são diferentes No caso da herpes tipo 1, que é causada pelo vírus HSV1 Essa doença ocasiona feridas nos lábios da pessoa, pode ser também na região interna da boca Então esse vírus que é o HSV1, ele é o que está aí gerando muitas confusões e muitas dúvidas Em relação a galera que está assistindo o Big Brother esse ano, em 2022 Um participante, ele está com a herpes HSV1 e ele está tendo contato com outras pessoas Mas eu vou logo adiantando galera, esse vírus ele não é muito perigoso Inclusive boa parte da população brasileira tem esse vírus no seu corpo O problema é o seguinte, porque esse vírus ele pode ficar no seu corpo de forma latente Ou seja, de forma assintomática e quando a sua imunidade ela cai, ele acaba se manifestando E no caso do participante lá, ele está com a manifestação das feridas na boca Ou seja, ele está manifestando a doença E gerou muitas dúvidas, é perigoso, não é perigoso Pessoal, dependendo do caso, não é perigoso Mas como eu disse no início, se a doença for para estágio mais grave Ela pode atingir o sistema nervoso do paciente Isso pode levar à morte Então nós temos o HSV1, que é transmitido através da saliva das pessoas contaminadas Então se você beijar uma pessoa, se você usar os talheres que a pessoa está usando Se você comer no prato que a pessoa acabou de comer, claro tem que ter saliva Você pode contrair sim a herpes através da saliva Aí no caso, através do beijo também, pode transmitir já que é saliva Então muito cuidado, que é uma doença de fácil transmissão Beber no mesmo copo que a outra pessoa Então isso pode acontecer com facilidade E por isso que eu falei, agora No Brasil muitas pessoas têm herpes O problema é que nem todas, não o problema Mas o lado bom é que nem todas vão manifestar Porque ela fica de forma latente no seu corpo De forma assintomática Já o HSV2, ela é transmitida através das relações sexuais Aí já a herpes tipo 2 A herpes tipo 2, ela é transmitida através do ato sexual desprotegido Inclusive a herpes tipo 2, ela pode ser transmitida para o bebê Aí nós chamamos de uma transmissão vertical Onde a mãe, ela está grávida E ela acaba transmitindo para o filho E aí pode causar também sérios problemas na criança Então a herpes tipo 2, que é chamada também de herpes genital Ela já é uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível E é uma doença que vai causar feridas na genitália da pessoa Tanto no homem quanto na mulher Quais são os sintomas? Como eu falei para vocês, estão aqui Os sintomas são feridas nos lábios No caso da herpes tipo 1, que é a HSV1, o vírus que causa ela E no caso da herpes tipo 2, que é o HSV2 Já é feridas na genitália Então está aqui a imagem de um pênis Com as bolinhas, você pode ver que tem as bolinhas de água As bolinhas que pode... não de água, mas de pus Bolinhas de pus, essas bolinhas acabam estourando e criando a ferida Igualmente também na boca Surgem as bolinhas, e ela acaba estourando e fica na ferida Então quando a pessoa está manifestando o vírus, no caso quando ela está manifestando a doença Você acaba tendo uma maior facilidade na contaminação Então não quer dizer que a pessoa que não esteja manifestando Ela não possa transmitir Existem estudos que mostram que sim As pessoas que mesmo sem estar manifestando o vírus Mesmo sem estar manifestando a doença Ela pode transmitir, só que é muito mais difícil Mas quando a pessoa está com as feridas, é muito mais fácil de transmissão Até porque é o estágio de manifestação da doença Tanto no caso da herpes tipo 1, quanto no caso da herpes tipo 2 Então a contaminação da herpes tipo 2 já é relação sexual Então se a pessoa está com as feridas, é muito mais fácil também transmitir Essa doença para o seu parceiro Os sintomas são esses E se os sintomas é galera Essas feridas na genitália, essas feridas na boca Se a transmissão é através da saliva e da relação sexual desprotegida No caso da proflaxia, é apenas evitar isso aí E como eu falei para você, em casos mais graves O vírus pode atingir tanto o encéfalo, quanto a medula espinhal Ou seja, o sistema nervoso central Então pode trazer sérias consequências para a pessoa Que pode levar até a morte Então é uma doença tão simples Mas se deixar ela, se não tratar no caso Você pode chegar a estágios mais graves E a proflaxia qual é? A proflaxia é não entrar em contato com as feridas No caso, se você perceber que a pessoa está com uma ferida na boca E ela tem já o laudo que ela tem A herpes, claro Nem sempre a pessoa sabe também Mas é uma ferida bem característica É só você não entrar em contato com as pessoas que tem A herpes, que não é o caso que está acontecendo no Big Brother O Eliezer, ele está beijando algumas pessoas ali E acabam transmitindo Não entrar em contato com as feridas O uso de preservativos, no caso da herpes tipo 2 Porque você vai ter relações sexuais E por ser um IST Você acaba evitando usando o preservativo Com certeza E manter a vida saudável Manter o seu corpo saudável Alimentação saudável Evitar estresse Porque quando você está muito estressado Sua imunidade pode baixar Se você não faz exercício Sua imunidade pode baixar E aí a herpes acaba se manifestando E como eu falei para vocês Você às vezes até tem o vírus Mas ele não está se manifestando Porque você está com a imunidade boa E quando você acaba Tendo problemas com a imunidade No caso não se alimentando direito Não fazendo exercício Você acaba ficando mais vulnerável Não só para a herpes Mas várias doenças que são assim Elas acabam ficando em você De forma astomática E elas são aquelas doenças oportunistas Quando você está com a imunidade baixa Ela acaba se manifestando Então galera É isso Causador é um vírus A transmissão vai depender De qual herpes você está Se é tipo 1 ou tipo 2 Os sintomas são as feridas Na pele, na mucosa E a profilaxia É você evitar Ter relação sexual desprotegida Você evitar Entre em contato com pessoas contaminadas Então muito cuidado galera Porque são várias doenças Que são transmitidas pela saliva Não só a herpes Mas a gripe por exemplo É uma doença transmitida pela saliva Então tem que tomar cuidado Para a gente não ficar Entrando em contato com Algumas doenças Mesmo parecendo simples Elas podem entrar em estágio mais grave Como eu falei para você Causando problemas no seu sistema nervoso E até levando a morte Então é isso Se você gostou do vídeo Não deixe de se inscrever no canal E deixar aquele like Porque assim você ajuda O nosso projeto a crescer cada vez mais Se ficou alguma dúvida Deixe aí nos comentários Beleza? Tchau Até mais Tchau 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 Tchau